Pessoal, está ali o GK, a câmera do Google no Mi 9 SE, que é um aparelho que eu vim testando há algum tempo. Aí está a interface do aplicativo, e a gente vai experimentar um pouco, comentar um pouco sobre esse aplicativo, dizer para vocês qual versão está funcionando no aparelho, deixar o link de download na descrição do vídeo e comentar um pouco mais, porque tem algumas limitações e você vai saber um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Então, já larga esse like, pelo amor de Deus, dá esse like, porque dá muito trabalho criar conteúdo aqui para a internet. Então, vamos lá. Véi, é muito engraçado quando você comenta sobre o GK, a câmera do Google com algumas pessoas que ainda não conhecem. Você falar sobre a câmera do aparelho e falar mais com a câmera do Google e tal, é um aplicativo que substitui o aplicativo nativo de câmera e ficam maravilhosas as fotos. Aí as pessoas vão logo para o Google Play procurar e não acham, né? Infelizmente, pessoal, a câmera do Google não está presente na loja de aplicativos, né? Não está disponível oficialmente. Você tem que baixar o APK. Além disso, você tem que ver a disponibilidade, né? Ver se o seu aparelho tem um aplicativo, tem uma versão que seja compatível com o seu smartphone. Porque cada smartphone tem uma modificação diferente. No Mi 9 SE, que eu vim testando por algum tempo, ele tem algumas versões de outros smartphones que também funcionam nele. Ele ainda tem alguma limitação, né? Hoje, na data de hoje, se você visualizar esse vídeo, você está visualizando esse vídeo, a versão não está tão estável, principalmente no modo noturno. O modo noturno é a função que as pessoas mais estão utilizando hoje em dia. Mas, de modo normal, ele funciona perfeitamente, né? E, ainda assim, se sai muito melhor que a câmera nativa em algumas situações. Claro que, em todas, em algumas capturas, você não vai notar nenhuma diferença. Mas, quando você faz algumas capturas na câmera frontal, a câmera nativa do Google tem a mania de deixar as fotos esbranquiçadas, sabe? Eu, tipo, sou muito moreno e aí as fotos me deixam branco, sabe? Ainda assim, em algumas situações, quando a luz está muito intensa, estoura totalmente branco. E o Gcam trabalha muito bem nisso, né? E compensa perfeitamente a imagem. Olha só essas capturas que eu consegui fazer através do Gcam. Só através dessas capturas aí, você já tem uma ideia do que esperar desse aplicativo. E olha só, como eu falei no início do vídeo aí, não é um aplicativo modificado especialmente para o Mi 9 SE. Até porque o Mi 9 SE tem um processador recente, né? Que é o Snapdragon 712. E pelo que eu entendi, né? Os desenvolvedores que fazem essas modificações no APK para incorporar em determinados dispositivos, tem que trabalhar individualmente para cada smartphone. Então, é o Google que dificultou ao máximo para que esse aplicativo não chegasse nos outros smartphones. Mano, que espetacular, né? Que trabalho, né? E olha que esses caras que fazem isso, né? Desenvolve, nem cobra nada para a gente, ó. Deveríamos fazer uma doação porque, mano, esse aplicativo faz milagre. Então, pessoal, na utilização do modo noturno, pelo menos nessa versão hoje, possa ser que futuramente eu atualize o link, né? Com a versão modificada especialmente para o Mi 9 SE. Mas hoje, para você capturar fotos através do modo noturno, tem uma limitação, né? Você precisa ficar pelo menos uns 10 a 15 segundos com o aparelho parado para capturar fotos. Até porque essa funcionalidade, ela era... Eita, poxa, quase que o celular cai. Era conhecida como modo de longa exposição. Geralmente, você tinha que deixar o aparelho, o smartphone, no tripé, né? Com ele lá pelo menos uns 30 segundos para capturar essa foto única. E hoje, o Gcam aprimorou isso, né? Hoje você consegue tirar em apenas alguns segundos, sem nem precisar colocar no tripé. Antigamente, não dava para tirar fotos no modo noturno sem colocar o smartphone no tripé. Para não mexer em hipótese alguma. Hoje você consegue mover, né? Mas tem que deixar parado ao máximo para essa captura sair perfeita aí. E não... a imagem não ficar balançada, sabe? Então é isso. Qualquer outra dúvida sobre a utilização desse aplicativo, deixa aí nos comentários. O link está na descrição, vou só dizer. E também, quem quiser comprar, né? O Mi 9 SE. Ele está sendo vendido pela Amazon Brasil, né? Aqui no Brasil. Já tem estoque no Brasil. Uma loja super confiável, que entrega tranquilamente, né? O bom aqui não é importação. Já está no Brasil. Você comprando, vai receber aí dentro de uns 10 a 15 dias. Assim como qualquer outra loja online aí. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí